Oi galera, aqui é o Minha Serginária. Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da minha tia, que é nosso, sendo a minha tia de todo mundo. Então galera, antes de mais ou menos enrolações, vamos pedir o like aí, link na descrição, se inscreva no canal e dê um monte de joinha, beleza? Agora a gente vai mostrar o meu talento. Meu talento é jogar...